Bom, galerinha, vocês pediram mais um episódio hoje, então tá aqui pra vocês, galerinha Então deixem o like no vídeo agora, sério, galerinha, por favor, deixem o like no vídeo agora Porque é muito importante, e se vocês deixarem muito like, eu vou soltar mais um episódio amanhã Então olhem pros meus olhos, galerinha Eu vou colocar vocês em um super genjutsu, que vocês vão deixar o like e comentar Eu caí no genjutsu, beleza? Porque esse genjutsu é muito poderoso, galera É um genjutsu secreto Então façam isso, galerinha Deixem o like e comentem Eu caí no genjutsu! E se também tiverem ideias pra deixarem, deixem aqui nos comentários, beleza, galerinha? Bom, já saiu um vídeo no canal hoje, um Who's Your Family Então assiste aí, e daqui uma hora temos um episódio especial de Boruto Então fiquem ligados, beleza, galera? Então é isso aí, agora fiquem com o vídeo que tá muito legal e muito divertido Ai, a minha cabeça! Meu Deus do céu, o que aconteceu? Ai, pera... Cadê? Cadê aqueles olhos de Sharingan que eu tinha encontrado ontem? Pera, eu consigo ativar, pera... Ah, Sharingan! Sharingan! Ai, eu não consigo... Sharingan! Pera, eu tenho que me concentrar, mas eu tenho que usar o meu chakra nos meus olhos Ah, Sharingan! Ai, eu não consigo! É claro que não, seu idiota! Uma pessoa já tirou esses olhos de você Ou você acha mesmo que você estaria vivo Se eu não tirasse esses olhos de você? Pera, você tá falando que você tirou aqueles olhos de mim? Aqueles olhos poderosos? É claro que sim! Eles seriam te matados, seu idiota! Ai, eu, papai, era a única chance de eu salvar a mamãe! Era a única só chance de eu salvar a mamãe com aqueles olhos! Não me importava se eu ia ficar mal, se eu ia ficar bem, se eu ia ficar como eu ficasse! Só era a minha chance! Você não entende, né? Se você não é um Tihra, aquela ali ia acabar se desgastando! E você não é de nenhum clã! Você é apenas um filho de uma besta de cauda! Então para de tentar bancar o herói! Para de tentar bancar o ninja! Você não é isso! Para os humanos, você é apenas uma arma de guerra! O que é que você disse? Só porque você valeu o enchevo banca mais o herói ainda O que é aquilo? O que é aquilo? Aquilo ali foi o que te ajudou a tirar os seus olhos O cara que controla aquilo ali Que é o famoso Suzano O Sharingan O Magan Kyo Sharingan consegue controlar aquilo ali É meio que a armadura perfeita A defesa perfeita Ele só conseguiu tirar os seus olhos Por culpa daquela coisa ali Pera Então se foi por culpa daquela coisa Que tiraram os meus olhos Quer dizer que se eu derrotar ela Eu consigo os meus olhos de volta Não faz isso O cara que controla esse Suzano É mais poderoso do que você imagina Meu filho Ele é igual o Naruto Ele é um descendente de Hagoromo Ele é uma reencarnação Como a história dos irmãos Asura e Indra Asura e Indra Mas então Ele é bem poderoso É aquele cujos olhos são muito fortes Então eu tenho que derrotar ele Não me importa se ele é uma reencarnação Eu vou derrotá-lo Ah, seu idiota Para Tudo bem Vai ser bom pro seu treinamento isso Ah Ei Me devolve o meu Sharingan Ei Devolve o meu Sharingan Ai Ai O que é isso? O que é esse negócio que ele joga? Ai Ai O que é isso que ele joga? Aê Então vamos ver quem é mais poderoso Para de ser idiota Filho Ai Você tem muita sorte Que eu avisei O dono desse Suzano Sobre você Que você talvez Vire atrás dele Como se eu fosse Como se eu fosse Ligar para esse tal de Asura Indra Não sei o que Eu não estou ligando Porque eu vou derrotá-lo Ah Toma isso Toma isso Toma isso O que? Você derrotou o Suzano dele Como que você conseguiu Fazer isso? Papai Você pode ter tirado Aquela coisa de mim Você pode ter tirado Os olhos de mim Mas eu ainda sou Muito poderoso Muito poderoso mesmo E você nem imagina As coisas que eu posso fazer Ai Ai Agora eu preciso ir atrás Da mamãe Do meu irmão Você realmente Não vai ajudar Eu e o meu irmão Papai Porque a gente Precisa salvar A mamãe Daquela organização Sério Vem para a vila Aqui a gente Conversa Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá eu vou para a vila Então Acho que é a melhor coisa Que eu faço Por enquanto Eu preciso ir para lá Pera Para onde É a vila Ai meu Deus Aonde que era a vila mesmo? Eu não lembro Ai meu Deus do céu E agora Para onde que é essa vila? Ai Eu não faço ideia Pera aí Aquilo ali Parece muito Parece muito O Giyuki Pera aí Será que ele está procurando a vila também? Será? Tá eu vou falar com ele A cauda dele É pequenininha Ei Por que que você se parece tanto com o Giyuki? A benção de oito caudas Olha Gatibaiu Você É o Giyuki? Eu sou o Giyuki Na verdade Eu sou o filho do Giyuki É Você pode Tentar parar de falhar Meio que um pouco Tão animado Tudo mais Eu sei que seu pai Cantava Tipo Falhava Como cantava Tipo Cantava falhando Igual o Killer Bee Tudo mais Mas Não é tão legal Mas Sério Sério que não é tão legal Ai Eu achei que era É Eu preciso da sua ajuda Kurama De a minha ajuda De a minha ajuda Pra que? Bom O meu pai sumiu Ele foi levado Pra uma organização O seu pai O seu pai O seu pai é o Giyuki O seu pai é o Giyuki Certo? Sim Ele foi levado Pra uma organização Junto com a Matatabi A Matatabi? E o que mais informações você tem? Eu sei aonde é a base Dênis E eu sei aonde eles operam Só que eu sei de uma coisa também Eles vão acabar com o meu pai E com a Matatabi Hoje à noite Eu não tenho muito tempo Kurama Como que você sabe disso? O meu pai Eu e ele Temos fortes ligações Então a gente consegue conversar Mesmo que longe Ah Eu e o meu pai também Sabia? Tá Calma Você falou que sabe Aonde é a organização deles, né? Sim Eu sei Tá Então vamos fazer o seguinte Filho do Giyuki Eu vou ali na vila de Kunoha Eu vou chamar o meu pai E vou chamar o meu irmão E aí a gente vai salvar eles, tá bom? Porque a Matatabi É bem importante pra mim também Pode ser? Tudo bem Eu vou esperar aqui Tá bom Você fala meio estranho, sabia? Ah É que quando eu não falo cantando Eu falo assim Ai meu Deus Que coisa estranha Tá Não se preocupa Eu vou voltar em Dez minutos, tá bom? E se eles não forem Eu vou junto com você, tá bom? Tudo bem Ai meu Deus do céu Levaram o Giyuki Levaram o Giyuki E também levaram a minha mãe Só que isso é bom Porque pelo menos Ele sabe aonde que é Aonde que O pai dele tá Então assim A gente vai poder salvar O meu pai A minha mãe E o pai dele Isso vai ser muito bom, tá? Agora eu só preciso ir pra vila Encontrar o meu pai E convencer ele A ir comigo Porque aí sim Finalmente Eu vou poder salvar A minha mamãe Ai meu Deus do céu Isso vai ser muito bom Quando eu salvar ela Aí sim Eu vou poder voltar A viver em paz Então tudo bem Deixa eu chegar aqui Vira aqui A vila de Konoha Tá, agora eu tenho que encontrar O meu pai Papai! O que, filho? Aconteceu uma coisa Eu acabei de encontrar O filho do Giyuki, papai E levaram o Giyuki também Aquela organização O que? Levaram aquele povo idiota? Sim, papai Levaram ele também Só que Eu encontrei o filho dele E o filho dele Sabe aonde é a organização Isso é bom, filho Então vem pra vila Eu já tô aqui E aí a gente vai organizar E vamos atrás da sua mãe E do Giyuki, tá bom? Tá bom, papai Eu tô chegando E a gente já vai Tô chegando, papai